E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços E agora teu silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam minha vida e os meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixes nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor, um amor Chegaste e senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e senti na minha boca um te quero Chegaste e senti na minha boca um te quero